Olá pessoal, aqui é o Max novamente e a gente está aqui na ilha de Silt, exatamente no centro da cidade como eu queria mostrar para vocês nesse segundo vídeo aqui da viagem que o mundo alemão fez para essa ilha no norte do estado uma ilha conhecida muito popular aqui na Alemanha como a Ilha dos Ricos como vocês podem ver aqui, são várias lojas de marcas que tem aqui na própria ilha e vários lugares muito agradáveis para você conhecer nessa ilha ela fica ao extremo norte, como eu já falei para vocês e para você chegar nessa ilha você só consegue chegar através do trem ou de avião a maioria usa o trem para chegar, não dá para chegar de carro então se você vem de carro, você tem que colocar o carro no trem tem um trem que só transporta carro e tem um trem que só transporta pessoas você pega esse trem lá em Hamburgo e de Hamburgo você chega aqui na ilha ou então pega um avião se você tem dinheiro sobrando para conhecer a ilha aqui é o centro da cidade, como vocês podem ver, tem de tudo, como se fosse uma cidade normal essa rua não passa carro, não passa nada, então dos dois lados aí tem lojas e de um lado, de outras ruas tem muitos lugares para você comer, para você jantar, almoçar, tomar café e muita gente, como vocês podem ver, a concentração aqui é bastante estou gravando na parte da manhã, mas mesmo assim tem muita gente e como vocês podem ver, eu vim para essa ilha agora no período do verão para mostrar isso para vocês o sol está brilhando, então as pessoas estão passeando tranquilo e também daqui do centro da cidade, se você chega no centro, você caminha essa rua inteira aqui, como vocês podem ver, tem um banco ali do lado esquerdo que eu estou mostrando para vocês aqui é o restaurante para você comer se você segue essa rua ali que eu mostrei, essa rua aqui, direto você vai dar na praia central é uma praia muito movimentada, que é a praia dentro da cidade com mais infraestrutura, também tem hotéis, tem tudo aqui para você usar tranquilamente você não passa necessidade chegando na ilha, tem de tudo aqui então nessa praia, a praia tem muito mais estrutura tem um calçadão muito bonito que você pode caminhar nessa praia e aproveitar todo o espaço como eu disse para vocês, quando você vem para a ilha você tem que comprar uma espécie de ticket esse ticket te dá direito de entrar nas praias se você não tiver esse ticket e a polícia parar você na verdade, para qualquer lugar, mesmo na cidade se você não tiver esse papel, você pode pagar uma multa salgada então entrou na cidade, já compra esse ticket ou então compra antes pela internet e aí você pode aproveitar todo o espaço da ilha na verdade, a ilha cobra uma taxa do turista que vem visitar a ilha para preservação do patrimônio da humanidade que a ilha é toda cheia de coisas muito interessantes para a humanidade então por isso cobra essa taxa para quem vem para a ilha se você vem para a ilha, tem que comprar esse ticket que é uma taxa que você paga por dia você paga, por exemplo, você vai ficar 5 dias você tem que comprar e pagar por 5 dias então o centro da cidade é mais ou menos desse jeito e longe do centro, como mostrei lá para vocês longe não, afastadinho um pouquinho aqui você já vê casas totalmente diferentes com telhado já com uma espécie de coqueiros que cobrem o telhado no centro da cidade aqui você não vê muito essas casas porque já tomou conta o turismo como vocês podem ver lá no fundo tem apartamentos várias outras coisas que você encontra aqui mas saindo do centro você já encontra aquelas casas mais tradicionais aqui é um lugar onde a gente saboreou um steak aqui, um bife aqui também você pode comer coisas do mar todos aqui você encontra muito fácil sem nenhuma complicação muito fácil de você conseguir tanto lembrancinhas, roupas e aproveitar a culinária da ilha é uma ilha muito bonita que muitos turistas veem aqui eu estou chegando na praia do centro da cidade como vocês podem ver, praticamente todas as praias tem uma entrada como essa ali que tem um pessoal que fiscaliza você aí pergunta se você tem o ticket se você não tem, não pode entrar e aí você pode até ter que pagar uma multa porque você está na cidade usufruindo do espaço da cidade e não pagou o ticket então isso é complicado então todos já mostram assim e a pessoa já vê que você tem e essa é a imagem que você pode ter ao descer as escadas para chegar na praia então tem umas escadas aqui, olha lá você consegue ter um mar maravilhoso como eu disse para vocês, é uma espécie de mar que eu não gosto muito porque é muito gelado mas a maioria aproveita todo o espaço que tem aqui na ilha de Silt então se você ainda não conhece o norte da Alemanha tem muitas praias para quem gosta de praias frias vale a pena ali no fundo, como vocês veem, também tem lugar para apresentações artísticas e aqui você coloca esses bancos aqui uma espécie de guarda-sal para você ficar curtindo a praia ou então vai lá tomar um banho maravilhoso pessoal, esse é o segundo vídeo que eu estou mostrando para vocês sobre a ilha de Silt ainda tem um terceiro que eu vou mostrar para vocês para não ficar cansativo e muito longo para que vocês possam conhecer o resto da cidade e para que vocês possam ver um dia conhecer a ilha de Silt no norte da Alemanha então era isso que eu queria deixar para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa aquele like para a gente se inscreva no canal partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo aquele abraço fique com Deus e até a próxima